Você acha que eu vou perder tempo de absorver o melhor do meu arquiteto e guru aqui? A gente está indo fotografar agora para o Decora e eu vou tirar umas dúvidas aqui com ele. Olha aí, posso fazer um videozinho enquanto a gente está aqui no carro? Você sabe que esse videozinho aqui no carro é para nós mesmos, para a gente tirar nossas dúvidas e uma delas é, será que ele vai gostar do meu piso branco? Ele copiou o piso da minha casa, né gente? Vocês sabem que o piso da minha casa é branco, mas é para copiar mesmo, pode copiar. Isso que eu ia falar, porque todo mundo que assiste qualquer coisa que o Maurício faz dá vontade de copiar, você acha que eu não vou copiar? A casa fica uma delícia, é super claro, e você que faz vídeo, tudo lá, você vai ver. Você sabe que é uma coisa que todo mundo me pergunta assim, mas você vai ter coragem de pintar esse piso de branco, você é louco e tal? Mas na verdade existe uma técnica, não existe para preservar a madeira? Não, depois quando você não quiser, você volta de novo. Na verdade você, é uma pintura epóxi, muita gente pergunta como foi feito o piso lá de casa. Primeiro você faz, você lixa o piso, calafeta, né, que é preencher ali, é o rejunte do assoalho, do taco de madeira, e depois você vai fazer um acabamento, tipo um bona, por exemplo. E aí depois por cima disso você vai pintar. Então a pintura, ela é só superficial, ela não vai tingir a madeira. Não entra lá dentro, né? Não, não, não tinge a madeira. E quando você quiser voltar a madeira, você lixa o taco de novo e volta na madeira. A questão é que você não pode lixar para sempre a madeira. Em geral um taco dura, depende muito do uso, mas ele vai durar aí uns, umas 5, 6 lixadas. Nossa, e eu... Depois ele não permite mais que esse trabalho seja feito. O meu que é original dos anos 50, não sei nem quantas vezes ele já foi lixado, para te falar a verdade. Então, mas quando o técnico for lá, ele vai te falar isso, né? Ele vai dar essa avaliada. E aí a gente estava conversando também sobre a questão da cozinha, de deixar um espaço aberto, porque eu fico olhando para ela e gosto de deixar as taças, as coisas assim, você gosta. Quem tem apartamento pequeno precisa padronizar os utensílios, os pratos, os copos, as toalhas, roupa de cama, porque muita coisa fica aparente. Então, por exemplo, olha essa estante. Está faltando... Sim, é. Olha, lá em cima está assim, aqui no verde está assim os copos, mas aqui já zoniou. Mas aqui é isso que você está falando, mais ou menos, é isso? Não, até pode ter uma lógica, entendeu? Que você tem vidros, louças, mas está meio zoneado. É. Mas assim, aqui vai rolar uma limpa, né? Vai rolar. Além de rolar uma limpa, essa história de eu estar falando que estou afim de uma coisa de design, eu quero isso nas louças também. Eu quero olhar aqui, nesses pratos, e ficar muito feliz de ver a cara que esse prato desenhou, sabe? Entendi. Não quero, eu não quero, assim, por mais que eu goste de garimpo, eu não estou agora nessa fase. Por exemplo, eu gosto muito disso. Talvez você nunca vai me desfazer disso. Tá. Mas isso aqui, ó, isso eu posso padronizar. Entendi. Entendeu? Fazer uma coisa legal, entendeu? Porque o grande problema que eu tenho na cozinha é isso aqui, ó. Hum. Esse cantão. Tá. Porque aqui embaixo eu ia colocar uma máquina de lava-louças. Puta que pariu, que bagulho. Olha aqui. Deixa eu... Não, pera aí. Isso aqui não é a decora, gente. É santa ajuda. Não. Olha aqui que é isso, ó. Não, calma. Tem alguém aí? Alexandre? Não é? Puta merda, cara, gente. Olha, as pirais de mudanças nesse armário. Aí... Não, aí é só coisa que sobrou de obra, tipo alguma tinta, enfim, sei lá. Olha, deixa eu te mostrar como é. Aqui, ó, na verdade, era um gaveteiro. Só isso aqui. Ali é o aspirador de pó e acabou, que a menina tira tudo. Mas isso aqui era uma... Foi ter toda a instalação de máquina de lava-louça. Eu tenho certeza que você vai cortar essa parte. Nunca vou cortar. Eu não vou cortar, porque é esse que é o problema que eu tô passando. Agora, o que que eu acho? Você não acha que isso aqui, ó, é um desperdício? Não, acho. E eu precisava ter um negócio que eu puxasse pra cá. Existe uma ferragem pra isso. Mas o que que eu colocaria ali, assim, tipo... Você sabe... Abre essa porta. O que que você acha que tem debaixo aí? As panelas que você usa menos. Olha, essas são os futons de visita. Rouparia. É um buraco, na verdade, que antes eu guardava equipamento de fotografia. Entendeu? Vamos comprar um sofá. Você precisa de um sofá-cama. Né? Eu preciso de um sofá-cama. Porque você vai conseguir esconder aqui. Não, ali você vai colocar, tipo, onde estão essas panelas? É só aquilo? É. Econômico. E quando você tem muita panela? Tenho. Você usa? Uso. Então pronto, tá vendo? Eu preciso de ter uma panela em... Aqui eu posso ter uma até nas panelas aqui. Só espagueteira é, tipo, desse tamanho. Cadê tua espagueteira? Gente, eu não tô comendo glúten. Pode ser um espaguete de arroz, tá? Então, isso aqui eu reaproveitei, tá vendo? Você tá comendo... Onde você faz o lame, então? Vai, fala. Aquele armário lá é subutilizado também, porque ele tá muito alto e ele... Cuidado só com esse aí. Pode tirar. Ele é onde ficam as coisas de limpeza e coisas que eu preciso jogar fora, tá vendo? Entendi. Uns negócios de vinho que eu nem tô bebendo mais. Então é isso. E o outro são coisas, assim, tipo, escritório. Então, ó, forninho que eu quero dar. Esse forninho lá. Como que é o nome de ser empregado? Andrelina. Angelina, né? Aquela já tá um anjo, Andrelina. Nossa, Angelina. Não, mas não é, ó. Por exemplo, eu não tô... São equipamentos de cozinha, né? Aham. Óculos, equipamentos de cozinha. Só que é alto demais. Tem equipamento de cozinha, tá, gente? Tem spray. Tem spray. Sabe que spray é esse que eu pintei? Caixinha de óculos. Você ainda faz palestrante de óculos? Tá vendo? Sabe o que é isso? Falta de armário. Não. Ali, ó. Não. Porque daí eu trago... É falta de organização. Esporro número 300. Segura aí. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Alexandre, fica aí. Gente, tá muito sonhado. Vocês não tem o sonho. Você achou? Ele guarda coisa pra caramba. Gente. Não, fala. Tá limpo. Aí aqui. Bom, então eu precisaria desse... Olha, eu acho super inteligente essa parte. Sempre achei que sua casa... Essa parte é incrível. Ninguém diz que aqui dentro tem uma lavanderia. Não, principalmente... Aqui é uma das partes mais... Tranquilas. Tranquilas da sua casa. Mas você acha que deveria ter alguma coisa ali nesse cesto? Ou é melhor deixar ele móvel mesmo, até pra limpeza e tudo? Não, acho que ali é roupa não. Eu acho que deixar assim. Eu acho super bem resolvido aqui. Tá bem resolvido. Você acha que tem alguma coisa aqui nessas coisas? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá. Não é qualquer pessoa que grava um vídeo mostrando as cuecas penduradas. Nossa, e que fala no plural, né? Tá. Isso aqui também eu vou tirar, sabe? Ó, coisinhas assim pequenininhas. Eu quero estar com uma limpeza aqui, sabe? Nossa, é. É, isso. Então isso é que eu quero tirar. Isso é que eu quero dar esse alívio, sabe? Eu gosto dos ganchos. Você gosta? Diz que sim, por favor. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Porque são legais. E você acha que esse armário a gente também faz uma outra história? É, ó. Porque eu tô pensando que sim. Sim. Tirar esse armário e trocar essa cozinha aqui embaixo. Isso aqui e ali. Porque esses armários eu só coloquei porta pra tampar o buraco. Eu nunca pensei ou armário inteligente pra me ajudar com panela, gaveteiro, empuxo. Mas eu acho que um acessório que você precisa de inteligente é esse acessório de aproveitamento de canto. Que é uma coisa muito simples. Você vai fazer uma prateleira que vai daqui até o final. E aí existe uma ferragem que ela abre, ela é presa nessa porta. E quando você puxar isso daqui, a ferragem vem pra cá e sai de lá do canto e aparece aqui. Isso é legal. Mas aqui, ó, eu poderia ter uma coisa de gaveta grande, onde tem aquelas coisas de organização que você tá vendo. Você vai fazer uma cozinha planejada, é isso? Tipo uma cozinha, tipo igual você tá fazendo os armários que você vai fazer aqui? Eu tô pensando nisso. Eu tô pensando porque o seguinte, o que mais tá me deixando nervoso é, por exemplo, isso aí. Você acabou de abrir. Eu não sei que panela tá lá no fundo. Isso é uma coisa um pouco nervosa. Você quer pegar uma vasilhinha de plástico lá no fundo. Eu quero um negócio que puxa e eu vejo tudo. Porque esse é o grande lance que eu tô precisando, dessa inteligência, entendeu? Então, além disso, você vai fazer essa marcenaria, então? É. É tudo aquela história. Tamo na tentativa. Não, né? Porque o negócio é a gente fazer o projeto do ideal e depois a gente vai fazendo conforme vai dando certo, né? Então, acho que você poderia ter, tipo, esses armários. Você podia ter esses armários vindo até aqui, né? Eu gosto muito dessa coisa amostra. Porque eu gosto de misturar essa coisa, assim, tipo... Não sei se de enfeite com louça, sabe? Quadro, planta. Eu queria ter plantas. Isso aqui também. Entendi. Então, eu não posso ter tudo fechado, entendeu? Tá. Mas ele pode vir reto e depois ter uma prateleira reta, assim, embaixo, até ali, ó. Eu não quero mais micro-ondas, então eu vou dar o meu micro-ondas, aí pode fazer uma prateleira só aberta inteira. Acho que o importante vai ser você tirar tudo isso daqui daqui de cima, ó. Isso, isso, Maurício, é isso que eu quero. Isso aqui, gente, me irrita, ó. Eu não tenho espaço. Essa torradeira podia estar aqui. Isso. Isso aqui é o quê? Pipoqueira. Isso eu uso bastante. Tá. Podia estar aqui em cima também. Isso aqui é o quê? Isso eu posso tirar. É um super gaveteiro que eu uso pra rolo de... Ó, daqueles de papel alumínio, sabe? Entendi. Palitos, essas coisas assim, mas com uma gaveta aqui embaixo eu não vou mais precisar dele aí. Tá. Entendeu? Aí, filtro. Tá. Aqui também eu queria ter nada. Eu poderia ter uma prateleirinha aqui também, ó. Sabe? Aqui, se eu tiver uma prateleirinha aqui, isso tudo dá uma subidinha, não pode subir muito por causa das panelas. Mas a única panela que é maior é essa daqui, né? É. Mas de repente essa panela aqui a gente pode colocá-la num outro gancho. É. É ó, o que você usa muito? É, o que eu mais uso. É o que você mais usa. Mas a gente coloca um outro gancho, né? É. Lá em cima eu tô pensando em plantas... Como as panelas têm todas as alturas diferentes, a gente tem que nivelar os ganchos, entendeu? Pelo menos assim, ou se organiza essa linha, ou se organiza essa linha. Entendi. Então, tipo, vamos organizar a linha lá de cima, subir todos os vegetais o mais altos possível. E aí a gente já vai subir essas panelas aqui e depois a gente põe esse daqui nesse ganchinho aqui, entendeu? Entendi. Legal, então vamos desenhar esse troço pra ver se a gente... Porque também é uma cenaria. Ah, você viu? Essas coisinhas eu quero barulhar, cara. Isso é no Marrocos. Ai, mal do céu. Isso aqui é chai. Chai e maçalas. Gente, nunca desenhei um projeto de parcelaria tão rápido na minha vida. O que? Você sabe o que é? Pressão, gente. Muita pressão, viu? Exato. Porque em cima da geladeira é sempre um problema, né? Como você resolve em cima da geladeira? A pessoa precisa de uma escada ou a gente deixa só de coisa? Que não usa. Ou mais objetos decorativos, né? Os vasos que você não tá pegando toda hora. Porque a geladeira tem 70 centímetros de profundidade. Mesmo que você faça uma prateleira nivelada, né? Com a geladeira, ela tem 1,70 mais ou menos de altura. Ela sempre vai ficar recuada, né? Mas mesmo que você faça alinhado com ela, a profundidade é muito grande pra você pegar aquilo que tá lá no fundo, né? Sim. Então, é legal você colocar as coisas mais decorativas. Entendi. É o que eu penso em fazer. Aproveitar pra decorar. É. Teve uma época lá em casa, e isso daí, eu sempre tava recebendo gente em casa. Então, eu usava as taças toda hora. Mas agora já faz um tempo que eu não sei. Sabe por que eu parei de receber gente em casa? Porque atacar você tá precisando de qualquer forma. Não, porque dá preguiça de lavar louça depois. E eu deixei o buraco embaixo da pia, aquele que você ficou gritando, Alexandre, Alexandre. A pessoa não recebe visita porque ela tem preguiça de lavar louça. Você quer me visitar? Você fica lá depois comigo. Não, porque era muita gente, cara. Era todo dia. Era assim, tipo... Marcas de lavar louça. Mandem uma lavar louça pro Lu, pra ele receber visita. Não era isso, cara. A coisa que eu mais gosto é lavar louça, acredita? Gente, ele sempre tá convidado lá em casa. Você pode ir quando você quiser, Maurício. Eu amo lavar louça. Você vai ficar ligando. Eu odeio lavar roupa, mas eu adoro lavar louça. Nossa, cara. Mas era assim, era muito. Eu acho que eu me empolguei depois que eu me mudei. Então era assim, toda semana tinha gente. Aí chega uma hora que é muita coisa, sabe? E eu gosto de usar pratinho disso, pratinho daquilo, louça disso, louça daquilo, entendeu? Eu encho a mesa mesmo. Cara, eu não posso te falar um negócio que essa cabeceira aí que você tá desenvolvendo vai resolver o meu problema de esvaziar o meu closet. de um monte de coisa, principalmente coisa grande, que é roupa de cama. Vou passar a rouparia aqui pra cima. Tentar num... Aquilo que você falou que eu achei legal, que é... Ela deixar as roupas de cama aqui, né? É, porque daí ela passa, traz pra cá e quando ela precisa já tá aqui. Não tem o que trazer pra cá. Ótimo. E outra coisa, a gente mudou a posição da cama. É porque eu acho que a cama de frente... Ganhou espaço, né? Ganhou mais desenho. Você ganha mais vista e você ganha a parede também, que você colocar o quadro, né? Que eu gosto de ver esse céu. Sabe qual é a história desse quadro? Ah. Ele, na verdade, eu tirei... Eu vi esse quadro numa viagem que eu tava fazendo de avião e não tava com a câmera. E depois toda viagem que eu fazia, eu sentava na janela com a câmera esperando um dia aparecer de novo a cena que eu tinha visto. Até o dia que apareceu. Você lembra quando você tava indo? Essa aqui era Rio-São Paulo. E quando eu vi era França. Era França pra Londres. E essa aqui foi Rio-São Paulo. E aí, essa daqui veio com essa única nuvem no centro, que é a teoria da mandala. Quanto mais você olha que tem um ponto no centro, mais você vai se colocando pro seu centro. Mais você vai se colocando pro seu centro. E a perspectiva que gera também, né? É lindo. A gente tá atravessando duas nuvens, né? Uma em cima e uma embaixo. Você sabe qual que é a medida que tem desse piso até o teto aqui? É, uma e vinte, eu acho, né, gente? Todo mundo pergunta isso. Qual que é o mínimo? Você já me ligou uma vez, eu vou perguntar isso. Qual que é a distância que tem do teu piso até? Ó, tá vendo que você tá sentado e você tá um pouquinho longe ainda da parede. Você tem um metro e dez. Um metro e dez. Mas o teu colchão é baixo, né? É, mas é proposital. O teu colchão é vinte, tem um monte de gente que tem colchão de trinta, né? Mas quando eu comprei, eu pensei nisso. Eu preciso de um colchão bom baixo, porque eu não posso... Aqui era frutoso, né? Deixa eu te filmar. E senta na cama. Ah, eu sentado na cama? É, se você estiver sentado na cama. Tá? Ó, né. Tá. Mede quanto que tem do colchão até o teto. Colchão até o teto. Agora, pra isso, também você tem um mega pé direito no apartamento, né? É, aqui são três metros e dezessete. Oi. Como que ele sabe pra onde que eu tô filmando? São noventa e seis centímetros. Quase um metro. E qual que é o pé direito do seu apartamento? Três metros e dezessete. Você viu, você que vive reclamando que você é baixinho e pequenininho, tem essas vantagens. Eu sou do metro e setenta. Outra coisa em relação aos tapetes. Quando a gente faz todo branco o piso, eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu não vou querer nem colocar nenhum tapete só pra poder olhar e ver tudo assim, realmente, tudo branco e tal, mas aqueles tapetes eu acho que é um puta charme, né, cara? Aquilo de usar espalhado de cores. Eu acho que você colocar todos os tapetes no chão vai ser o DNA da sua casa, assim, eu acho, sabe? Eu acho que quando as pessoas forem lá, elas vão sempre lembrar, tipo, ah, a casa do Luffy que tem os tapetes, não sei o que, eu acho que toda casa precisa de uma experiência que as pessoas não tiverem em outro lugar, sabe? Quando você quer fazer um projeto que seja incrível, diferente, você tem que criar uma imagem que nunca ninguém viu e é muito difícil entrar numa casa onde todo o piso é forrado de tapete, né, de tapetes diferentes, étnicos também, né, com toda, cada um vindo de uma viagem. Então, essa, a imagem que isso vai produzir, ela vai causar uma experiência nas pessoas e acho que elas vão curtir muito. E você acha que, esse é o famoso estilo porro, porque todo mundo fala, ah, sua casa é meio porro, eu falo, minha casa é o quê? Eu entendo, porque às vezes eu não entendo o estilo, mas eu acho que é isso. E aí, eu te contei a história do borro, né? Você lembra lá na palestra em Tiradentes? É verdade, né? Eu tava no episódio do Decore as Minhas, ah, eu perguntei, ah, como que vocês curtem o quarto delas? Ah, borro! Aí eu, ah, que isso? Eu não sabia o que que era, daí eu, ah, bem romântico, né? A minha delas, não, não é romântico, ah, tá, não, mas o borro é tipo, é o que era antigamente um hippie, é um hippie meio atualizado, entendeu? Mas acho que assim, tem influências, depois eu fui lá e estudei, né? Tem influências do movimento hippie dos anos 70, tem influência dos anos 70, tem um pouco essa cara californiana, mas existem várias derivações de borro hoje em dia também, né? Pelo que eu vejo todas as referências, parece que são essas coisas que a gente traz de viagem mesmo, que são meio que feitas lá, tipo, eu trouxe uma almofada do Saara, aquilo ali, tem cara de borro. Então eu acho que é étnico, na verdade, né? Tem uma mistura de étnico ali na sua casa. De onde vem borro? É de... Bohemian, Rome. É, de Bohemian, de Bohemian, né? De... Bon Vivant, pessoa que saiu viajando. De cachaceiro, será? É, de cachaceiro. De cachaceiro. Ou seja, vamos reativar as taças lá em casa. Aí depois gavetas... E aqui sapateira. Essa sapateira é aquela que puxa pra frente? É, como se fosse uma prateleira corrediça. E aí essa parte de prateleira é aberta, já não é fechada daí? É, ela só tem um dentinho pro sapato não cair. E você vê os sapatos assim, entendeu? Ah, de vidro. Tipo... Não, não. Tipo... De lado é uma prateleira assim, ó. Tipo... E aqui tem outra. Pode ser essa menor assim, entendeu? E aí o teu sapato tá tipo aqui assim. Ah, ele fica de lado. Entendi. Ele fica assim, não. Entendi. É, aqui é a frente, né? Ele fica de... Ah, ele fica de frente, tá. Mas essas que você desenhou de cima aqui, elas são abertas. Pra maleiro, essas coisas. É, depois aí... Aqui tem os nichos que vai ter mais ou menos 30 cm pra roupas dobradas. E no caso... Aí depois as gavetas e depois a sapateira. E aqui é o maleiro, né? Maleiro. Essas roupas dobradas que você fala, é... Seria o quê? Tipo moletom, roupa mais grossa? Isso. Camiseta, malha, moletom... Mas por exemplo, a gaveta é pra cueca, meia e mais o quê? Porque eu ia botar a camiseta, cara. Não, não. A gaveta é pra cueca, meia, sunga, pijama, roupa de ginástica... Não dá pra... Cinto, relógio... Não camiseta. Acessório... Não, camiseta dobrada. E como é que eu faço com essa história de... Aí eu posso colocar naqueles organizadores que eu tenho? O quê? Pra não pegar a umidade lá do banheiro ou poeira... Não, mas vai ter tudo porta, né? Ah, que legal. Então tá, pronto. É isso que eu queria saber se tinha porta. E aí do outro lado, vou desenhar agora do outro lado. Tá. Aqui é porta. E eu tinha essa dúvida, se ali nesse espacinho tão pequeno, porta não é uma coisa muito ruim. Não, porque vão ser mini portas, né? É porque eu acho que... É, você vai abrir só de um lado e a hora que você abrir você consegue ver tudo de cima até embaixo, né? Uhum. Porta de correr, você vai correr só metade. Não, tem que ser abrindo. Então não dá. Eu acho que como você passa toda hora, entra no banheiro toda hora, pode ficar fechado, vai ficar organizadinho. Nossa, isso vai dar um alívio, cara. Nossa, eu não aguento mais passar ali, cara. Eu me sinto péssimo passar ali. E sei lá, na hora que chegar alguém e você quiser esconder uma bagunça também, você... Posso confessar? Várias vezes eu gravei, quando eu vi a porta tava aberta, eu tive que regravar. Por causa da bagunça. É, fica aparecendo bagunça, cara. Agora não, eu tô assumindo a bagunça. Depois a gente tira mais ou menos as medidas lá, tá? A gente tá medindo closet agora, porque o Maurício acabou de dar soluções milagrosas. Eu já ia falar milagreira. Não tem milagreira, não tem design. Ai, fala de novo. 3,20. 3,20? Então é mais alto que a sala. Eu não sou feiticeiro, quase milagre. Mágico. Eu não sou mágico, eu sou arquiteto. É, vamos fazer uma imagem do Maurício agora e ficar orando. Deu 3,20 certinho. É Mr. M, né? Mr. Maurício, você tá certo. Ó, ele tá fazendo um desenho lindo pra virar, sair dessa bagunça, que eu fico vendo essa bagunça pra coisas que eu não preciso mais ver. Olha aqui, olha aqui. Eu não sei como você ganhou todo esse tempo. Imagina eu passar nessa portinha limpa. O que que eu faço primeiro? O piso ou a pintura da casa? Então, a pintura é uma etapa da obra que vai começar... Que ela... Ela acontece em várias etapas diferentes da obra. Então, você precisa fazer uma pintura grossa agora. Primeiro você vai fazer o piso. Não, desculpa. Primeiro a mão de tinta. Você vai fazer a etapa em várias etapas diferentes. Então, você vai fazer a pintura da casa, porque talvez você precise maciar, lixar alguma coisa. Aquela massa que tá descascando lá no teto, a gente precisa tirar aquilo lá. Então, isso vai gerar muita poeira. E a pintura vai ficar, digamos, 90% pronto. Aí, você vai fazer, por último, o piso. Que, por incrível que pareça, faz muita poeira. Faz muita poeira, mas ele deixa a sua casa completamente limpa. A casa tem que estar vazia, mas é feito o piso. Pra ninguém depois ficar colocando escada, enfim, entrar com ferramenta lá dentro. Aí, você vai instalar a marcenaria e aí a pintura vai voltar de novo e vai dar uma última demão, né? Se tiver alguma parede suja, alguma coisa assim. Por causa da instalação. Por causa da instalação da marcenaria. Isso, assim, geralmente dá uma sujadinha. A instalação da estante, né? Entendi. Mas aí é mais um retoque, né? É um retoque, né? O grosso já foi feito. Você sabe o que é o mais legal de tudo? É encontrar gente mais louca do que você na vida. Porque na hora que a gente já tá saindo, a pessoa já tá de tênis, já tá saindo. E o que você falou pra mim agora? Me dá 15 minutos pra arrumar essa estante. Porque essa marcenaria vai demorar 60 dias pra ficar pronta. Não. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai aproveitar e fazer um desapega. Eu vou tirar tudo que tá aí dentro da estante. E você já vai colocar em cima dessa mesa tudo aquilo que você não vai ficar mais. Tá? Combinado? Gente, eu descobri que ele é muito apegado. Só nada. Ô Mau, mas qual que é o objetivo de mudar tudo? Não, porque só de arrumar você já vai... Você vai ver. Você vai ficar mais apaixonado, entendeu? Tá muito zoniado. Tem muita coisa aqui que... Tipo, gente, fala. Um homem de 40 anos não precisa de copos M&M. Deixa aí pra jogar fora. Toma, mano. Para de fazer stories. E vem me ajudar. Youtube. E vem me ajudar. Vamos ver como é que ficou daqui a pouco. E aí, moço. Terminou? Vamos jantar agora. Vamos jantar. Gente, olha o que ele fez. Isso assim em quê? 15 minutos? Não, demorou. Meia hora. Meia hora. Meia hora. Olha que bonitinho que ficou isso aqui, ó. Todo organizado. Olha isso, Maurício. Agora, conta aí. O que você mais acha que foi o ponto que te guiou? Você precisa... Você tem bastante coisa. As pressas são bonitas, mas elas precisam ser organizadas por temas. Então a gente colocou lá em cima os decanters, as jarras de vidro, as garrafas. Tem um high and low lá em cima, né? Tem coisas que são cristal, mas também tem garrafa, enfim, de vidro. Depois a gente colocou as taças aqui, que ele tem uma coletânea de taças misturadas, garimpadas. E a gente colocou uma fotografia lá no fundo pra fazer uma altura. Aqui a gente colocou todos esses vidros verdes. Aí a gente fez essa fila de cerâmicas japonesas, brasileiras, marroquinas, os verdes, os terrosos, inteiro aqui. Depois a gente fez um cantinho com todos os bulis cafeteiras, as xícaras que são lindas, que toda vez que eu venho aqui ele me serve. E aqui estão os pratos e as louças. E olha que clínico ficou. E a gente limpou aqui também, né? Nossa senhora, ou seja, você pode vir todo dia, tá? Se quiser. E a gente organizou aqui, ó, tudo de cozinhar. Os temperos, uma luzinha aqui. E desse lado a gente organizou uma outra luzinha com a torradeira, o café, todos os cafés que ele gosta. Ficou lindo! E agora depois que a gente mudar ainda vai ficar mais ainda. Muito obrigado, Mau. Primeiro dia. Obrigado. Muito legal. É isso aí, gente. O negócio tá começando a esquentar.